A polícia militar foi acionada para se deslocar até um bar no município de Formoso do Araguaia Lá se depararam com este indivíduo que estaria causando diversos problemas com os frequentadores do dito bar O problema é que quando os policiais que chegaram até o local pediram a identificação do indivíduo Ele acabou dando outro nome e um policial militar que já o conhecia desconfiou Foi aí que foi feita uma checagem através do sistema e foi constatado que ele tinha pelo menos dois mandados de prisão em aberto em seu desfavor Um deles por porte legal de arma de fogo de uso permitido e outro por porte legal de arma de fogo de uso restrito Além de uma passagem por injúria O homem foi trazido aqui para a 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil Onde foi cumprido o mandado judicial Após isso o procedimento foi levá-lo até o Instituto Médico Legal onde foi submetido a exames E o indivíduo agora está à disposição da justiça na casa de prisão provisória A equipe da Polícia Militar no município de Formosa atenta estava patrulhando E com a informação de um indivíduo com o mandado de prisão em aberto Percebeu o indivíduo com as características que ele já conhecia E a equipe resolveu abordar Pois o indivíduo estava ali ingerindo bebida alcoólica e o local era suspeito Então diante da fundada suspeita da equipe Abordou o indivíduo e no momento da abordagem foi feita a busca pessoal Nada de ilícito até então tinha sido encontrado Foram atrás da informação e conseguiram a informação que ele era chamado Danilo Só que no momento ele mentiu o nome Deu o nome de Adagmar Que é o nome do irmão dele Aí os policiais desconfiaram Sabendo que ele estava tentando se passar pelo irmão Resolveram conduzir para a delegacia central de flagrantes No município de Gurupi Onde ele foi identificado E imediatamente foi cumprido o mandado de prisão Se o delegado que fez o cumprimento do mandado de prisão Entender que o indivíduo praticou outro crime O de falsidade ideológica Porque no momento em que foi abordado Ele teria se apresentado como sendo outra pessoa Ele pode também responder criminalmente por este fato Com imagens de Felismar Martins Jair Inocêncio para o programa CIL TV Notícias CIL TV Notícias CIL TV Notícias